Olá pessoal, tudo bem? Correitor Pontes aqui, trazendo mais esse lindo apartamento à venda para você, aqui no Grande Reserva Paulista. Você que busca um apartamento prontinho para morar, já com acabamento, planejados, você encontrou. Esse apartamento está à venda, um apartamento em 16º andar. E o que as pessoas aqui mais procuram é um apartamento com vista livre, né? Vaga de garagem coberta. Esse aqui tem vaga coberta. E a vista? Vê se te agrada. Aí, gostou? A vista diretamente para a região da venda Raimundo Pereira e Magalhães, com toda essa vista verde aí para você, apartamento com sol da manhã. É um apartamento realmente magnífico. Se você quer saber o valor desse apartamento e as condições de pagamento, me chama aí nos comentários que eu te passo. O apartamento está quitado, pode usar fundo garantia e financiar por qualquer banco.